Salve, salve, amigos e amantes dos ventas Dizendo que amanhã faremos uma live em 4K Aproveitando essa gravação, que ela está pura, sem edição E aproveitar e mostrar o recurso da qualidade Olha só, mais próximo, mais próximo TA8122 Ela está toda recapeada, essa placa aqui É a placa de funções, tá? Equalizador gráfico, são três bandas Canais left e right, né? E a nossa placa, né? Já limpa, veja a qualidade da solda Eu já esquentei algumas soldas, já fiz uma troca de fluxo, né? Então, eu estou fazendo o trabalho aqui, aos poucos, né? E adiantando para amanhã, né? Só estou aqui reportando aí para vocês como está ficando, ok? Como está ficando o trabalho aí que eu estarei Como é um aparelho de quatro funções Além de toca disco, toca fita, rádio, né? Tem CD, né? Então, são vários trabalhos numa coisa só São quatro blocos independentes Uma coisa só E dizer para vocês e reportar Sabe o que quer dizer? CCE A palavra CCE Podemos ver aqui Nessa PCI Quer dizer, companhia de componentes eletrônicos Outros falam que é comércio de componentes eletrônicos O circuito é bem simples Mas são todos formados com circuito integrado Ok? A maioria é Toshiba Está vendo esse em pézinho? É um integrado que faz o gravador, o tape deck Engraçado que tem circuito oscilador de bias Positivo, meus amigos? Bom, mas está aqui Vou continuar esquentando as minhas soldas Para evitar aí um mau contato, né? Que caso tiver Eu nunca fico livre Da falta A falta de foco, né? Mas vamos que vamos Gravação Primeira gravação aí Em 4K A G Eletrônica Vintas Do São Vintas ao Profissional Agradece a sua visualização Muito obrigado A G Eletrônica Vintas ao Profissional